O ex-vereador doutor Jairinho sofre nova derrota na justiça e deve depor de novo nesta segunda-feira do Rio de Janeiro. Os detalhes com Rodrigo Viga. A justiça do Rio de Janeiro espera, enfim, conseguir ouvir nesta segunda-feira o depoimento do ex-vereador doutor Jairinho acusado de matar o próprio enteado em Riborel em março do ano passado. A defesa de Jairinho vem tentando na justiça postergar, protelar essa oitiva. No entanto, vem sofrendo derrotas, como a que aconteceu nas últimas horas. Um desembargador aqui do Rio de Janeiro negou um pedido de postergação de adiamento do interrogatório programado para acontecer nesta segunda-feira pela manhã no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O desembargador da sétima Câmara Criminal do TJ Fluminense, Joaquim Domingos de Almeida Neto, alegou que não se pode tentar eternizar o processo do caso Henri Borel. Doutor Jairinho está preso desde abril do ano passado no sistema carcerário do Rio de Janeiro, enquanto que a mãe de Henri Borel, a professora Monique Medeiros, conseguiu recentemente o direito de prisão domiciliar. Os dois são réus na justiça do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe e sem direito de defesa da vítima. Em fevereiro deste ano, a professora, mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, prestou um longo depoimento à juíza do caso Elizabeth Machado Louro. Henri Borel foi morto em março do ano passado. E o principal suspeito é justamente o ex-vereador doutor Jairinho. O Jairinho estava nesse interrogatório de Monique Medeiros, mas preferiu o silêncio. Alegou que não tinha tido pleno acesso ao processo do Rio. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga.